E o jogo popular no Vale do Taquari é agora um novo aliado do desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência. A APAI de Lagiado incorporou a rotina de dois jovens à prática da bocha. O esporte adaptado é uma nova ferramenta para melhorar a autoestima dos alunos. Mas um esporte cheio de regras e movimentos pode ser praticado por quem tem limitações físicas e motoras? Descubra na matéria da TV Univates, mais uma parceira da Rede Prosa, a rede das TVs universitárias comunitárias gaúchas. A bocha é popular no Vale do Taquari. Foi trazida por colonizadores italianos. Mas em cidades de colonização alemã, como Lagiado, também há jogadores. Apaixonado pelo esporte, Juliano entra nessa cancha pelo menos uma vez por semana. O jogo é simples. As bolas são arremessadas em canchas de terra batida como essa. O objetivo? Aproximar a bola do balinho. Também conhecido como burrinho, é essa pequena esfera. O esporte passa por transformações. Antes visto como modalidade para senhores, agora é praticado pelo pessoal mais novo. Um tempo atrás se pensava muito que bocha era um esporte de velho, mas mudou muito esse conceito. Hoje se vê nas canchas aí praticamente só gente mais jovem. E não é mais restrita às canchas convencionais de bares e clubes. Hoje a bocha foi adaptada para outra realidade. Pessoas com movimentos comprometidos enxergam nela o aliado no desenvolvimento psicomotor e social. Qualquer tipo de esporte traz benefício para os nossos atletas, para os nossos alunos. Mas a bocha adaptada para nós que não conhecíamos ou que não tínhamos essa convivência, nos mostrou que um cadeirante vai ter espaço também. Vai poder estar participando de competições e vai poder se sentir, digamos assim, realizado dentro de uma competição, mesmo sendo cadeirante, mesmo tendo uma limitação motora muito grande. O jogo é lúdico. Mesmo assim é preciso seguir as regras. É aí que a professora de educação física Maggi atua como juíza da partida. Avisa quem vai jogar. Para que o treinamento aconteça, eu estou ali fazendo a arbitragem correta, para eles sentirem também que é prazeroso, mas tem cobranças. No jogo convencional não existe juiz, mas Juliano sabe bem as regras. Um metro e meio do fundo é o jogo livre, que se fala. Aquela do meio ali é a linha do ponto, que são três metros e meio do fundo da cancha. E essa é a linha do tiro, que são seis metros do fundo da cancha. Além das regras, os jogadores precisam aprender as táticas. A mais conhecida é jogar a bola para tirar as outras de perto do balinho. Isso só é possível porque elas são feitas de polipropileno e pesam mais de um quilo. Diferente dessa usada na APAI. Por aqui as bolas são de couro e não pesam mais de 250 gramas, até para facilitar o manuseio. Não dá para bochar de fato, mas aos poucos os jogadores vão descobrindo os truques e entendendo o verdadeiro sentido do esporte. A cada atividade de treinamento, a gente começa a mostrar para eles as estratégias, como fazer para ganhar. Mas a gente também não está muito preocupada agora em mostrar para eles como ganhar ou como fazer. A gente quer que eles joguem, que eles pratiquem, que eles tenham prazer. E elas têm que ficar de costas, elas não podem não jogar. Rafael e Gabriel são irmãos e dividem as alegrias dos momentos mais simples. Há dois meses eles desfrutam desse espaço. Aqui os materiais também foram adaptados com criatividade. A cada treino, acompanhamento de fisioterapeuta, educadora física e terapeuta ocupacional. O atleta cadeirante, ele não vem para a escola só para a parte da educação, educativa. Ele vem para a parte da fisioterapia e da parte da terapia ocupacional. Então o terapeuta ocupacional é aquele que está ali comigo e o fisioterapeuta para me auxiliar e auxiliar os atletas no manejo melhor, no jeito melhor de pegar a bolinha, de não fazer tanto esforço físico. Eles estão ali para auxiliar. Agora vê se está na direção certa. A bocha adaptada significa apoio no desenvolvimento de pessoas com deficiência e reforça que o esporte pode transformar vidas. É a vontade, né? É a vontade de poder participar, de ter um esporte adaptado, um esporte que eles vão conseguir fazer. Então isso está muito assim... Para nós é uma experiência nova e a gente está muito empenhado em trazer mais crianças cadeirantes da escola para esse treinamento. A bocha traz uma questão assim, bem isso, de vencer barreiras, de vencer limitações, de incluir aquele que às vezes não participava, de poder dar essa chance, de poder estar treinando. Eu acho muito bacana, sem dúvida. A questão da autoestima para qualquer aluno de APAI, para qualquer atleta, para qualquer praticante da APAI, ele é muito importante. A questão da autoestima, sem dúvida, é essencial.